Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Sexta-feira que chega em um grande momento. Sexta-feira que chega depois de vitória do Atlético. É sempre melhor ainda, a cerveja vai vir mais gelada. Espero que todos tenham uma grande sexta-feira, mas até chegar o momento do happy hour, até chegar o momento da cervejinha, vai ter muito conteúdo aqui no canal Três Pontos. Então já deixa o like, se inscreve no canal pra gente debater esse novo momento do Atlético na temporada. que a gente torce pra não ser apenas um momento, né? Eu acho que no final das contas a gente já viveu alguns bons recortes na temporada e a gente tá em busca da tão sonhada consistência. E esse vídeo é exatamente pra debater sobre alcançando essa consistência até onde o Atlético pode chegar na temporada. Porque é um novo Atlético. É um novo Atlético mais confiante, é um novo Atlético com um novo modelo de jogo, com uma nova ideia, é um novo Atlético com um novo personagem num protagonismo muito grande na imagem do Martim Varini. Então as coisas mudaram de lugar e o Atlético teve que se reinventar depois da saída do Cuca e acho que vem sendo um processo muito bem sucedido. Mas agora, a grande questão fica. A gente tá ainda em um ano de centenário. A gente tá ainda em um ano que é muito relevante pra história do clube. O Atlético parece que acertou na escolha do treinador, o Atlético ainda continua buscando reforços, mas o Atlético, principalmente, parece cada vez mais estar ajustado dentro de campo, se conectando mais, se conhecendo mais. Esse Atlético, ele pode chegar até onde? Esse Atlético pode salvar uma temporada que, pra muitos, já tinha sido estragada por tantos insucessos em um ano tão relevante, por tantos fracassos em um ano tão relevante. Não que o Martim Varini tenha essa pressão de salvar uma temporada que outros acabaram perdendo oportunidades e outros acabaram fazendo com que o Atlético não tivesse o nível de sucesso que ele gostaria de ter. Mas o Martim Varini não é que tenha pressão, mas tenha oportunidade. Ter oportunidade de virar esse jogo, ter oportunidade de mudar essa chavinha no sentido de alcançar algo que o Atlético, no momento que o Varini chegou, não esperava que poderia alcançar, sabe? E acho que essa mudança de perspectiva que o Varini gera no time como um todo é muito interessante, porque antes a avaliação era o elenco é ruim, o time não consegue desempenhar mais e o Varini vai chegar pra tentar salvar esse time de uma situação pior na temporada como um todo. E o Varini, ele tá mostrando que não. Ele tá mostrando que com as pressas certas, dentro do modelo certo, o time tá longe de ser ruim, o time pode jogar um futebol muito melhor do que vinha jogando, o time pode ser muito mais competitivo. E eu acho que é esse respiro que o Atlético tá tendo de lavar o rosto, se olhar no espelho e falar cara, as coisas não eram tão feias como a gente imaginava, pode fazer com que o Atlético se potencialize. O grande ponto é, vai dar tempo de se potencializar nessa temporada ou a gente vai ter que construir nessa reta final de temporada, tentar uma vaga em Libertadores, tentar virar a melhor equipe possível dentro de um modelo pra que depois a gente possa fazer um 2025, tendo sequência no trabalho do treinador e aí engrenando de vez. Então, assim, são algumas dúvidas. E eu não tô aqui pra fazer um serviço de futurologia falando ah, não, o Atlético vai conseguir salvar a temporada com o título de Copa Sul-Americana ou o título de Copa do Brasil. Mas eu acho que o Atlético, nesse início de trabalho do Varini, ele já mostra um sentido muito interessante, principalmente nos jogos decisivos. O Atlético teve jogo decisivo contra o Ipiranga, o Atlético teve dois jogos decisivos contra o Serro, o Atlético teve um jogo decisivo contra o Bragantino, o Atlético teve um enfrentamento que em nenhum momento foi simples no lado emocional e no lado técnico e o Atlético conseguiu dar boas respostas. Então, o que baseia a nossa esperança é que o Atlético vem num crescimento em relação ao nível dos adversários que vem enfrentando, mas o Atlético vem num crescimento de como enfrenta, como ganha, ganha de maneira mais consistente, consegue se impor, transforma a Arena da Baixada num fator importante, ver vários jogadores sendo potencializados. Então, no final das contas, é um Atlético que começa a levantar algumas plaquinhas no sentido de... Cara, pô, o Bragantino é mais difícil que o Serro. Eu superei o Serro, que era mais difícil que o Ipiranga. Será que eu não posso superar um game mais difícil que o Bragantino? O Atlético, ele parece que tá se testando. O Atlético parece que tá entendendo até onde ele pode ir. Hoje, nesse momento, eu acredito que nem o Atlético sabe onde ele pode ir. Porque o Atlético tá conhecendo esse potencial que ele tem. Porque o Atlético tá se autoconhecendo. Porque o Atlético tá entendendo o real nível da equipe. Eu acho que esse era um processo que a gente tinha que ter passado há bastante tempo. Algo que a gente fala há muito, muito, muito tempo no sentido de esse time tem mais teto. E eu acho que esse time tem mais teto individualmente. Canóbio, Coelhos, Apelli, Cristian, Mastriani, Fernandinho, Esquivel, Kaique Rocha, o próprio Léo Link, o Eric fazendo essa lateral direita, o Julimar, cara. Qual torcedor imaginava esse crescimento do Julimar, mas de maneira mais coletiva. Então, o Atlético conhecendo esse teto, tanto coletivo quanto individual, e acho que principalmente coletivo, pra gente ver as individualidades crescendo, a gente sente que o Atlético, ele vai descobrir até onde ele pode chegar. Mas acho que tá um Atlético muito mais perto de conquistar coisas grandes, de gerar situações que o torcedor vai querer acompanhar essa equipe do que era dois meses atrás. E a gente já presenciou em temporadas muito bem-sucedidas um Atlético que foi se estabelecendo ao longo do ano, como, por exemplo, foi em 2018, como, por exemplo, foi até mesmo em 2019, que o time teve um bom início ali de Libertadores, depois cai, depois volta a partir daquele jogo contra o Grêmio. Então, é um Atlético que, nas suas temporadas mais vitoriosas, ele conhece esse roteiro de ir crescendo ao longo do ano, de se estabelecendo ao longo do ano. A gente mesmo falou, não adiantava o Atlético ter o auge no Campeonato Paranaense. O auge técnico desse time tem que ser, a partir de agora, agosto, setembro, que são os momentos mais decisivos pra você entender. A partir do momento que você chega numa semifinal, cara, ali tudo pode acontecer, mas você tem que estar preparado pras oitavas, pras quartas, que ali, cara, pode ser eliminado, pode ser classificado, meio que depende do momento que você vive. Por exemplo, esse Flamengo e Palmeiras. O Flamengo chegou num momento muito melhor que o Palmeiras, e isso ficou muito claro no nível de atuação das duas equipes, e como o Flamengo passou o carro em cima do Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai ter uma série de confrontos, que o Atlético pode chegar num bom momento, o Belgrano mal, o Atlético pode ter uma queda, o Belgrano chegar mal. Então, esses detalhes em Copa impedem que a gente faça uma projeção maior. Mas o sentimento de estar sendo construído algo mais sólido, o sentimento de estar sendo levado em consideração, não só as individualidades, o coletivo também, cara, me traz uma esperança, sabe? A construção de uma equipe, a construção de uma equipe que tem uma cara, a construção de uma equipe que sabe o que quer, me traz uma esperança que esse Atlético, ele pode chegar num lugar mais distante. E você tem como você chega pra brigar por títulos, né? Você tem como você se coloca numa disputa por algo maior. O Atlético poderia chegar até no time do Cuca, há dois meses atrás, mas chegaria de maneira quase que aleatória, chegaria de maneira quase que pela camisa, por outros fatores. Mas quando você chega com sustentação, quando você chega com bom futebol, quando você chega acreditando no que você está entregando, é muito melhor, é muito mais propício pra você ganhar algo, muito mais propício pra você ter uma grande conquista. Eu não vou nem falar salvar o centenário, mas fazer com que o Atlético tenha mais um ano vencedor na sua história. Martín Varini é um cara que veio pra ganhar coisas grandes pelo Atlético, pela personalidade que ele demonstra, pela personalidade que a comissão técnica dele demonstra, mas também pelo potencial que tem. O Atlético é um clube que ele precisa sempre estar de olho no potencial. O Atlético nunca vai contratar o cara pronto, o treinador pronto, e quando contrata nem dá o retorno esperado. O Atlético é o clube do desenvolvedo, crescer junto. E parece que o Varini quer crescer junto com essa equipe. Parece que o Varini sabe que essa equipe crescendo, essa equipe apresentando um bom futebol, também faz sentido na carreira dele pra ele ser um treinador melhor. Então, conforme o Atlético for uma equipe melhor, o Zapeli for um meia melhor, o Esquivel for um lateral melhor, o Julimar for um atacante melhor, o Cuide for um atacante melhor, o Eric for um lateral direito falso melhor, o Varini vai ser um técnico melhor no final. Então, no final das contas, é isso. É esse crescermos juntos. É esse... Pô, se a gente conseguir chegar em algum lugar, a gente tá chegando nesse lugar junto. Então, não vou sonhar, não vou me iludir, não vou me botar numa posição de ah, o Atlético vai ser campeão. Mas eu vou botar numa posição que o processo bem feito do Atlético, aí sim pode fazer com que o Atlético conquiste coisas que o pessoal nem mais imaginava que seria possível o Atlético conquistar. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Era isso.